Cássia Vamos cantar pra vocês É Flores Fiquei até Ficar cansado De ver os meus olhos Chorei como o rei Estou cansado As flores que está no jardim As flores Os cursos voltados E o resto do meu corpo inteiro As flores Do rio, do velhado E o mar choveu parecendo As flores As flores Estou no querer A minha mão Não vai fugir Essas lástimas As flores que está no jardim As flores deixou da morte A dor vai deixar se escorte As flores As flores As flores De plástico A dor vai sair E o mar choveu parecendo É O resto do que o mundo empeu As flores, o rito grelhado No mar, chuva e travesseiro As flores, o dono sustaramos As flores em fúria A dor vai curar essas rádios Todo o rosto de águas As flores mexeram de morte A dor vai fechar esses cortes As flores, as flores, as flores De plástico não morrem As flores, as flores, as flores De plástico! Tem aquelas mãos pra cima, vem, vem, vem! Vai, 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 vai vai lá! Cando ainda, vem, vem, vem! Péu però! Péu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.